Olá amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu trago para vocês a enquete da primeira roça de Afazenda 2021. Por favor, deixe o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A primeira roça de Afazenda 13 está quase formada. Nego do Borel foi o indicado do fazendeiro, Lisiane Gutierre, a mais votada na casa, puxando Solange da Baia. Erika sobrou na dinâmica do Resta 1 e vetou o funkeiro de realizar a prova desta quarta-feira. Quem você quer que vença a prova do fazendeiro e se livre da primeira roça? Erika Schneider, Lisiane Gutierrez ou Solange Gomes? Deixe um comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a Afazenda 13. Vamos agora mesmo conferir o resultado parcial dessa enquete. De acordo com o querer do público brasileiro, Solange Gomes está com 41,18% dos votos na preferência do público para vencer a prova desta quarta-feira do fazendeiro e se livrar da roça. Erika está na segunda posição com 32,68% e em terceiro lugar, Lisiane Gutierrez com 26,14% dos votos. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!